Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos ver quais são as diferenças entre os diversos tipos de injetores de payload. Então vamos agora para o vídeo. Primeira coisa que nós temos que entender é o que é um payload. Payload vai ser um arquivo .bin, vai ter diferentes payloads porque tem diferentes desbloqueios. Eu vou falar grosso modo, o payload seria um conjunto de informações que vai ser injetado dentro do seu console Nintendo Switch, ele estando em modo RCM, para que ele ligue e consiga fazer o desbloqueio rodar. Como nós temos vários bloqueios disponíveis, nós temos vários payloads, mas nós não temos apenas um injetor de payload, nós temos vários e agora nós vamos ver a diferença entre eles. Então agora que você já aprendeu que o injetor de payload é uma forma de você pegar esse carinha aqui, alguma coisa .bin, que é um conjunto de instruções para que sejam injetadas ou transmitidas para dentro do seu console Nintendo Switch, e com isso ele executa alguma coisa, que seria o desbloqueio, antes de executar o sistema operacional da Nintendo, por isso que o desbloqueio é possível. Vamos começar mexendo então com o tecla. Nesse console ele está desligado, eu pus dois desbloqueios, pus o SXOS, eu vou usar esse payload aqui, e o novo Recade 3.1. Mas poderia pôr o Renix e o SXOS, desde que o dado de um desbloqueio não tenha arquivo com o mesmo nome do outro, você pode ter desbloqueios quantos você quiser. Eles são de 15MB a 60MB, então eles são bem pequenos. Eu sempre tenho dois bloqueios, o meu SXOS que é pago, e um desbloqueio free, que eu acabo usando para testar, para trazer conteúdo aqui para o canal, para não funcionar apenas em um desbloqueio. E daí, geralmente, quando eu uso o Renix 1.2, eu troco meu cartão e deixo daí só ele, mas poderia ter outros juntos. Então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Vou pôr meu console em RCM, não vou ficar repetindo essa parte, senão o vídeo vai ficar muito longo. O console já está em modo RCM. E agora eu vou usar o Tegra. Não adianta você apertar aqui e querer abrir, que o Tegra não vai abrir. O que você vai fazer? Quero reiniciar primeiro o SXOS. Vou pegar aqui o... deixa eu deixar assim, acho que vai ficar bom. O payload.bin, vou arrastar aqui para dentro e vou soltar. E beleza, ligou o SXOS. O Tegra Smash, ele é muito bom porque ele é muito fácil. Você só arrasta, ele executa e pronto, está funcionando. Deixa agora eu desligar o meu console e vamos fazer agora com o Recate, o novo Recate 3 em 1. Então, vá lá. Vou desligar aqui meu console. Para a gente ganhar tempo, deixa eu vir para baixo aqui, energia, desligar. Vou pôr o meu console em RCM. Beleza, meu console está em RCM novamente. E agora eu vou iniciar aqui o Recate CTKR, ou seja, o novo Recate 3 em 1. Então, olha lá. Vem aqui, arrasta aqui para o Tegra e... Beleza, veja que já iniciou aqui o meu novo Recate. Puxa, então é muito legal isso dali. É, particularmente, eu prefiro ainda o Tegra RCM GUI. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Só mostrar aqui que está funcionando, então, o desbloqueio novo Recate 3 em 1. Daí vamos desligar novamente o console e vamos fazer a mesma coisa com o Tegra RCM GUI. Tá? Então, vou desligar aqui. Beleza. E agora vamos usar o programa de cima, o Tegra RCM GUI. Eu, particularmente, eu gosto mais desse pelo seguinte motivo. O primeiro é o seguinte. Puxa, meu console está travado. Você vem e conecta o cabo USB tipo C nele. Ficou verde? Injeta o payload e você sabe que está tudo certo. Ah, meu console está travado. Quer destravar ele? Conecta o cabo USB tipo C, principalmente se você estiver usando auto-RCM. Começa a mexer nele. Pô, ficou verde? Injeta o payload. Veja, quando você usa o... Quando você não usa o auto-RCM, o teu console travou, tá? Ele ficou com a tela preta, está meio estranho. Você vai lá segurar o power por 30 segundos, largou, apertou o power. Vai segurar mais ou menos o do Joy-Con. Vai apertar o power os três juntos, uns cinco segundos vai largar. E a hora que der certo ele reinicia. Você vê o cima da Nintendo e puxa daquele alívio. Eu já não fico mais com medo quando trava o console, tá? Já travou várias vezes porque eu testo muita coisa. Lógico, eu só testo as coisas que os amigos me passam. Eu não sou doido de pegar alguma coisa perdida na internet e querer tacar no meu console. Isso é pedir para brincar o seu console. Sempre tem que saber de onde você pega os arquivos, né? Tá. Agora, se você estiver no auto-RCM, toda vez que ele ficar com a tela preta, você vai reiniciar. E ele não vai reiniciar, ele vai ficar preso no RCM. Então, quando o seu console ficar travado, você conecta o cabo aqui USB tipo C e começa a fazer essas manobras. A hora que ficar verde, injeta o payload e pronto. Então, ele tem essa facilidade, né? Ele permite que você saiba em que estado que está o seu console. Ele está desligado? Ele está, de repente, bloqueado? Travado? Ou ele está no auto-RCM? Aqui também tem essa opção Tools, né? Onde você vê aqui o MS Tools e ele te permite transformar o seu console num HD externo. Eu não vou apertar agora, mas se eu apertasse aqui, ele iria abrir. Então, ó, vou fazer a mesma coisa. Eu quero ligar primeiro o SXOS. Eu sei que já está aqui o payload.bin, mas digamos que não tivesse, ó. Vou clicar aqui na pastinha. Vou achar aqui, ó, o payload.bin. E, beleza, vou injetar o payload. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou segurar aqui o mais para ele vir para a tela de opções. Ó, não deu certo? Não tem problema. Vamos lá, vamos desligar ele novamente. Beleza, ó. Inject payload, ó. Já vou apertar o mais aqui para ir para a tela de opções com fogo. É fazer as coisas e filmar ao mesmo tempo. Não, deixa que liga, tá? Não tem problema. Então, inject payload. Veja que agora ele ligou, tá? Aquela hora foi uma falha. Eu acho que eu demorei muito para apertar o mais. É, passou direto. Ligou. É, de vez em quando você injeta o payload, não dá certo. Isso é comum. Você vai lá, faz de novo e pronto. Então, beleza. Ó, o console ligado no SXOS. Vamos agora desligar o console. E vamos fazer a mesma coisa para o desbloqueio novo Recate 3 em 1. Se fosse para o Renix também seria a mesma coisa, tá? Daí, só como eu não estou com o Renix instalado nesse console, então eu não vou poder mostrar. Mas, vocês acreditem em mim, né? Dá tudo na mesma. Vou pôr em modo RCM. Eu estou usando aqui o auto-RCM só para gravar o vídeo, tá? Eu, particularmente, não sou muito adepto desse modo. Então, agora eu venho aqui novamente, ó. Pego aqui o Retake CTK Air. Se eu pegasse o do Renix, eu não ia ligar, tá? Mas não tem problema. Ó, inject payload. Veja se está sendo injetado. Pronto, ó. Já ligou. Eu nem vou iniciar, tá? Vocês já viram que funciona. Deixa eu vir aqui e dar um power off. E agora nós vamos ver o nosso último injetor de payload, não que existe, tá? Mas desse vídeo. E agora nós vamos ver um dongle, tá? Que no caso é o do SX Pro. É, quem acha que aquele dongle do SX Gear é diferente? Não, ele é igualzinho esse. Só que ele não tem o sistema profissional. Quando que é bom comprar aquele? Quando você não usa o SX OS, usa um desbloqueio free. Ou quando você já tem o SX OS, mas você não comprou o kit Pro. Daí você vai lá e compra aquele. Se eu vendesse aqui o meu DIG para uma pessoa, ele é igualzinho o Gear. Só a cor que vai ser preta e aquele é vermelho. Porque eu já usei o SX OS, ou seja, a licença que tinha aqui dentro. Então agora você está vendo o interior aqui do meu cartão micro SD. Tá, usei o Tegra, né? O RCM Gear. Fiz ele virar aqui o HD externo. Para que eu consiga fazer o meu dongle funcionar como injetor de payload, Na verdade ele já tem aqui o payload.bin. Então eu não preciso pegar esse payload.bin, porque ele já é nativo aqui dentro. Agora se eu quiser fazer ele iniciar como o novo Recate 3 em 1. Eu vim aqui, né? Ctrl C, vim aqui, Ctrl V. Se eu quisesse como o Hennix 1.2, vim aqui e colava aqui dentro, tá? Então para fazer ele injetar o payload.bin do SX OS não precisa, porque já tem dentro dele, é nativo. Mas qualquer outro payload que você queira usar, basta que você arraste aqui para dentro do cartão micro SD. Vou desligar aqui o meu console e vamos agora mexer com o dongle. Então com o meu console em RCM, vou pegar aqui meu dongle, vou conectá-lo. Reparem que assim que a luzinha ficar azul, ó, ele já liga, tá? E agora ele ligou então no SX OS, beleza? Vou fazer um corte aqui no vídeo, está começando a ficar muito longo. Vou desligar o SX OS e voltamos para ligar o... Ah, beleza, ligou aqui, foi. O switch é muito rápido, né? Então beleza, ó. Já posso tirar aqui a pecinha, né? Já assim que aparecer o símbolo da SX OS, né? Da Tinsiculter ali, pode já tirar a pecinha que já ligou. Ou seja, já injetou o payload no seu console. Vou agora desligar e vamos fazer a mesma coisa para o novo Recate 3 em 1. Se eu apenas pôr o dongle aqui, ele vai ligar o payload padrão. O payload.binda é SX OS. Então eu vou segurar aqui o mais volume. Com o mais volume pressionado, eu vou pôr aqui o dongle. Assim que, ó, ficou azulzinho, ó, ficou verde. Opa, quase larguei aqui. Eu vou vir aqui em opções. Não preciso mais o meu dongle, porque o payload que eu quero injetar está dentro do cartão micro SD. Então eu vou vir aqui em options. Vou vir aqui, ó. Launch External Payload. Aqui ele vai me aparecer. Isso aqui não é nada, tá? Isso aqui é outra coisa. Então, Recate CTK Air. Vou clicar aqui. E, voilá, ele está ligando. Apertar aqui o power, né? E olha, ele está ligando o novo Recate 3 em 1. Poderia ligar o RENIX. Poderia ligar qualquer outro desbloqueio. Que seja, né, aquele padrãozinho, né, o arquivo de payload. Seja alguma coisa ponto BIM. Então, tem vários injetores de payload. Dá para fazer também pelo celular, né? Eu tenho um vídeo no canal mostrando. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Hoje era mais uma forma de você ver várias maneiras de você ligar os seus bloqueios. Ou injetar o payload através do injetor de payload. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.